Fala galera que acompanha aqui o canal Start na Zoma, tudo beleza com vocês? Bora dar continuidade? No vídeo de hoje vamos enfrentar o Instituto Imperial, a revanche, já que perdemos naquele primeiro jogo uma goleada, dessa vez vamos para a revanche. É o episódio 6, acabamos de enfrentar o time do... O time anterior foi o Otakus, exatamente, a gente enfrentou o Otakus, acabamos ganhando, então agora vamos para as próximas cenas dessa saga aqui. Agora vamos na casa do Endo, porque tem alguma coisa aqui para a gente. Acho que eu peguei a direção errada, eu podia ir pelo outro lado, eu vim pelo outro lado da rua, dá para passar ali na frente. Mas beleza, é só odiar aqui, dá no mesmo. Vamos entrar aqui. Aqui falando com a mãe dele. Estou falando que talvez chegou na final alguma coisa do tipo, eu acho. Olha aí, ele fala com o avô, né? Vamos ver aqui qual é a nossa próxima missão. O Natsumi chegou, aqui chegou dizendo com um jornal, dizendo que o time Otaku, peraí. O time Otaku ganhou da gente de 10 a 0. Está brincando a coisa dessa. Eles fizeram um reportagem, então nós dizemos que tinha ganhado de 10 a 0 da gente. Então bora lá até o restaurante onde é o café lá do treinador deles, para entender direito essa história, o que aconteceu lá. Tirar essa história ali. Aqui tem aquela menina que parece que trabalha lá no café. Ela deu a chave do computador, da sala de computação lá. Vamos ter acesso, então, ó. O 4 óleo chega, né? Para investigar também junto com a gente. Porque ele é o perito na tecnologia. Então vai nos ajudando isso aí. Bora lá ver. Vamos continuar aqui e ir lá no café. Vamos entrar aqui. Aqui tem alguma... É a portinha aqui para entrar lá. Ali está o 4 óleos ali investigando o que aconteceu. Tirou alguma prova do que eles usaram lá. Algum hack, alguma coisa que eles usaram. E aqui eles entraram, viram que o pessoal estava investigando e resolveu fazer uma batalha. Precisamos vencer, então. Fazer um gol. Deixou diminuir aqui a velocidade. Para ficar melhor. Bora indo. Isso. Goenge aqui. Vamos chutar com o Goenge. Inácio Madrook. Feito o gol, vencemos eles. Acabaram indo embora. Então bora lá voltar ao clube da Raymond. Já temos as provas do que aconteceu. Então vamos lá mostrar a eles lá. Aqui o Natsumi já está esperando. Aqui o detetive encontra com ele. O Kazemaru pergunta quem era ele e o Ender não sabe dizer quem é. Aqui está o... O Domo com a Aki. Pedindo desculpa porque não pode falar. Eu acho que sobrou porque ele está lá. E se ele é mesmo um intruso que está lá no nosso time para levar informações. Apareceu aqui para a gente salvar nosso progresso. Então. Dá um ok. Está aqui o Kido. O Kido já revoltado. Indo falar com o Kageyama. Que provavelmente está aprontando alguma coisa. E o Kido não quer isso. O Kido quer um jogo limpo contra a Raymond. Ele não quer... É... Que o Kageyama não se intrometa nisso. Que ele queria fazer um jogo limpo contra o Ender. Então vamos ver aqui. Agora o... O Domo chamou a gente para ver alguma coisa. Provavelmente. Então bora lá ver o que ele... O que ele falou com a gente para ir ver. Bora lá. Tem uma bandeirinha aqui. Pronto. Está o treinador e o dono. Que são os dois intrusos. Estão por aqui. Passando informações para o Instituto Imperial. O Kageyama lá e tudo. E aqui eles descobrem que tem... É... Alguma coisa no ônibus. Que eles estão fazendo alguma coisa para causar um acidente. E manda voltar no... No clube. Então vamos voltar aqui para... Falar com alguém. Aqui o Domo entrou pedindo desculpa por alguma coisa. E talvez falou o que é que está acontecendo. É provavelmente da armadilha que tem sido colocada lá no ônibus para causar esse acidente. E prejudicar o time da Raimund. Vamos falar aqui com... Com o treinador novamente. Que desvoltou. Está aí. O Domo foi tirou o negócio. Que disse que ele estava sabotando para... Tirar nos freios. Eu acho que do ônibus. Ele acabou correndo aqui. Foi descoberto e saiu correndo. Então nós temos que ir atrás dele agora. Em frente ao portão ali está dizendo. Então nós vamos ter que ir para a porta de entrada mesmo do colégio aqui. O treinador ainda correndo. O Domo disse que... Poendo não se meter. Que ele mesmo vai cuidar disso. Que é tudo culpa dele. Ele quer resolver isso sozinho. E aí ele foi atrás do cara. Aqui fala para a gente retornar novamente. Ao clube. Então veio do que se trata agora. Chegou aqui um pessoal do time. Aqui achou uma carta do Domo. Pedindo que se juntou ao Raimund. Que era um espião. Aqui foi pelo Royal Academia. Que é o Instituto Imperial. E aí ele foi que sabotou. Explicando tudo que tem acontecido. E pedindo desculpa pelo time. Aí o Endo fala logo que não acredita. Porque ele era amigo deles e tal. E para o Endo não entra na cabeça que o Domo faria alguma mudada. Que ele conhece o Domo, né? Então aqui nós vamos para o Endo Master Office. Deixa eu ver onde é isso aqui. É dentro da escola. Provavelmente alguém quer falar com a gente lá dentro. A Natsumi chamando. Provavelmente é o pai dela que quer falar. Tratar de algum assunto com o time aqui. É ele mesmo. Tá aqui. Ele disse que era a responsabilidade dele e tal. E aqui ele fala para a gente procurar um novo treinador. Porque não vai ter como a gente participar mais do torneio se não tiver um treinador. Como o outro foi expulso agora. A gente precisa contratar outro. Falou para a gente ir no Haihai. Que é o lugar onde o... Rio Man. Aqui está Rio Man. Eu esqueci o nome dele de novo. Treinador da Rayman. Que vai ser o novo treinador, né? Que ele era goleiro do Super 11. E aí? A gente tem que falar com ele aqui agora. Para ver se ele pode ser nosso treinador. Vamos lá na Shopping Area. Que é onde tem a loja dele, né? Muitas batalhas estão aparecendo aqui, viu? Hoje, pela verdade. A todo momento estão aparecendo batalhas aqui no meio da rua. Vamos estar aqui no Haihai. É, aqui é Rio Man. Só que o nome dele não é Rio Man. Esqueci o nome dele, rapaz. Aqui o detetive falando alguma coisa. Vamos ver para onde a gente vai agora. Riverbank. Por aqui a gente sai? Sai. Riverbank. Lá na frente. Cara, eu tenho que lembrar o nome desse... Desse personagem. Esqueci total aqui agora. Rio Man. É o senhor alguma coisa que eu lembrei de falar. Não, furo-cabo não é. Furo-cabo eu estou lembrando aqui, mas é o motorista, eu acho. Vamos ver, a bandeirinha está no meio do campo. É com um dos outros integrantes do Gnasma Eleven, né? O antigo Gnasma Eleven. Será que eles estão pedindo para ele ser o treinador também? Vamos para a torre. Parece que não deu muito certo não chamar ele. Vamos na torre, ver o que está acontecendo. Aqui está o Domon com o treinador dele ali, que ele veio atrás. E o pessoal chegou aqui para resolver também. Vamos ter uma batalha. Please, selecione Bob para o time, para fazer parte do time. Então vamos adicionar o Domon de novo aqui no time. Ele tem que participar dessa batalha. Vou mais uma vez aqui tirar a velocidade. O Endicor corre para cá, você corre para cá. E você para cá. Não deu certo, o passe do 4 olhos. Imaginei que ele não tivesse técnica, mas não consigo saber se ele pode perder aqui. E aí complicar. Se ele chutar e o Endicor não pegar. Eita, 4 olhos. Agora dessa vez eu não vou usar a técnica. Não! Está vendo? É o perigo. Foi por isso que eu sei. A mão fantasma na outra vez. Vai lá, Dom. Veja que a treta é com você. Não foi. Não deu certo. Vamos roubar aqui a bola dele. E com gols mesmo, eu vou soltar o furacão de fogo nesse goleiro. Dessa vez não tem escapatória. Gol do nosso. Batalha ganha. Faltou um pouco para eu perder essa batalha. Tinha que fazer o primeiro gol e o Endicor quase tomou o gol. Deixa eu acelera novamente aqui as cenas. Aqui o Endicor chama nele de volta para o time. E aí a Aki diz bem-vindo de volta. Ele aceitou entrar de volta para o time. Então tá agora. A Domon é oficialmente da Raymon. Nosso parceiro aí. Forte. O nome desse cara tá na ponta da língua. Eu não tô conseguindo lembrar. Aqui provavelmente ela falando com o Kido, né? O Kido provavelmente passando as informações para ela. Diz que o Domon tem que estar no nosso time. Eu vou botar ele no lugar desse aqui. Provavelmente tá falando com a Haruna, né? Que para a Raymon ter cuidado e tal. Com isso que o Kido pode aprontar. Não é agora o jogo. Prepare para... Deixa eu ver aqui onde a gente tem que ir. Ah, tem um campinho aqui na frente. E vamos aqui. Ele vai treinar o nosso time. Tá fazendo a explicação aqui que ele tá treinando o nosso time e tal. E finalmente chegou o dia da partida. Então bora lá. Agora sim, vamos para a estação. Vamos... Como sempre é bom... Recuperar isso daqui. Para depois não se arrepender. Então bora lá. Dessa vez sim, é a nossa revanche contra o Instituto Imperial. Vamos para a estação. E encontrar o Kido novamente. Aqui é a academia sim. Então bora. Vamos direto aqui. Não vou falar com ninguém não. Vê se a gente chega logo no jogo. Diretamente no jogo. Tá aqui o... O Kido com sua irmã. Provavelmente informando o que tá acontecendo. Desculpa pelo atraso. Ela tava ali tratando de alguma coisa importante. Aqui o Kido. O Kido falou a eles. Avisou sobre o que pode acontecer. Pra eles ficarem ligados, né? O juiz apitou e eles saíram do lugar. Quem lembra do anime? Acontece isso mesmo. As barras de ferro caem no campo. E... Todo mundo fica assustado. E se não fosse o Kido pra avisar. Todo mundo tinha... Os jogadores tinham se machucado. E até morrido, né? No acidente. E aí o detetive chegou. Disse que ele tava preso. Tentou fugir. Não deu certo. E ele fala. Vamos comigo pra... Vai pra prisão, né? Porque ele não... Não tem outro. O cara faz um negócio desse. Agora sim. Vamos começar o jogo oficial. Agora. Sem... Interrupções. Agora é valendo. Com o campo já em segurança agora. Vamos conseguir essa vaga para o Futebol Fronteira. Corimatsu chegou lá em primeira. Era para o Somioka. O toque era para o Somioka. Mas ele chegou. Será que vai fazer o gol? O gol do Kurimatsu. Um a zero. Eu era para ter feito uma coisa. Que eu estou percebendo que eu não fiz. Vocês lembram que a gente ganhou aquele... O Inazuma Ichigo. Que era uma técnica que o cara deu. E até agora eu não ensinei aquela técnica ao Goenji. Vacilei. Era para ter ensinado antes de entrar nessa partida. Porque no anime eles usam justamente nessa partida. E eu não... Ainda não fiz isso. Não sei se... Acho que não dá para ensinar aqui durante a partida. Acho que não tem como não. Olha ele chegando. Será que o Inazuma defende? Ou será que ainda não está forte o suficiente? Para aí. Boa. Inazuma conseguiu defender. Bora, Kazamaru. Eu era para botar o Kabiyama aqui também. Eu ainda vou fazer isso. Está aqui o nosso novo contratado. Vai usar a mesma coisa novamente. A falta nessa vez não está dando não. É, não está dando falta mesmo. Aqui vai usar o Ilusão Bora. Provavelmente. Olha, não usou. Randa roubou a bola. Então, bora. Tentar um contra-ataque aqui. Rápido. Porque o jogador dele está... Está fora de linha. Someu que recebe. Dá no Goenji. Goenji. Bora, Goenji. Goenji lerdou. Não foi na bola. Vacilou o Goenji ali. Não foi na bola. Deixa eu ver se o Dom não rouba a bola aqui do... Esse lance também é faltoso. Esse lance. Aquele é slider. Mas não foi também. Então, é justo. O dividir lá não está sendo falta. Então, o nosso também não foi. Agora sim, someu. Vamos ver se o Goenji vai passar. Não. Quem recebeu foi o Talisman. Vamos tentar aqui um chute dele para ver se ele faz a estreia dele com algum gol. Power Shield. Defender o Power Shield. Vai voltar em Goenji. Vamos tentar de novo com ele. Aí, tá. Agora vai... Agora aqui não passa mesmo. Se o Power Shield já atirou, imagina o Power Shield. Fim do primeiro tempo, 1x0. O jogo ainda amarrado. Não deu muito lance de gol. Vamos lá. Ganhar o jogo com o gol do Kuro e Márcio é novidade, né? Vamos botar ele aqui para jogar. O Shadow dessa vez. O Goenji tem técnica de deep, mas não separei para ele. Quer dizer, eu não quis usar. Quero deixar para usar com chutes, né? Quando precisar lá na frente. Shadow vai roubar a bola do Kido. Bora, Shadow. Tentando puxar o contra-ataque. Deu aqui. Jogou lá na frente. O Goenji vem receber. Vamos tentar ir nas uma drop. Vamos ver se ele... Se o Genda realmente está forte para defender. Tomar aquele Zufu... Aí. Queria ver isso mesmo. Se ele vai ser capaz de defender com o Fua Partido. Defendeu. Realmente ele... Deixa eu ver. Se eu usar o Kick Draw, eu acho que eu consigo usar... O Furacão de Fogo, então. Que vai sobrar TP. O Furacão de Fogo é 40 e... Ainda consegui... Mas vou usar o Furacão de Fogo. Porque eu acho que ele não... Não tem muito TP para usar o Fua Partido novamente. Então ele vai usar o Power Shido, eu acho. Ou nenhuma técnica. Não usou nenhuma das duas. Melhor para a gente. Dois a zero. Saco usando o Clone Fake. Kazemaru. O Kick Draw não vai roubar. É. Pelo menos TP para chutar você não vai ter. Porque você já gastou em 3 libras aí, meu filho. Chega lá na frente você não tem nem TP para técnica nenhuma. Pode chutar. Eu vou usar aqui a técnica doente só para... Gastar tempo. Mas... E também quer arriscar dele tomar caso eu não use, né? Então é melhor garantir... Que ele vai pegar. Porque se ele não usar... Se ele não usar a técnica, talvez ele tome o gol. Vou tocar aqui no Sombra lá na frente. Kazemaru. Anda. Shadow. Deu uma passadinha aí, Shadow. Shadow não passou. Zig Zag Spark. Vou botar aqui o jogo para abrir lá no Gwangi lá na frente, sozinho. Vou atravessar a bola aqui. Provavelmente o som meu que vai chegar para bater. Vamos usar o Dragon Tornado. Provavelmente 3 a 0. Acho muito difícil o Gwangi ainda pegar dessa vez. Isso mesmo não deu outra. 3 a 0. Para o time que goleou a gente na primeira partida de 20 a 0. Está deixando a desejar aqui, viu? Até agora não levou muito perigo, não. Algo ao adversário. Fim de jogo. Waymon 3. Extrude Perial 0. Fácil demais. Evocando Cut. Blade ou Attack. Ainda não. Ganhamos ali a formação do... Do Instituto Perial e também o falamento deles. Está aqui. Vencemos. E vamos para o Nacional. Aí diz que também vai estar... Ah, aqui provavelmente ele diz que eles são irmãos, né? Ele fala também que vai estar. O Instituto Perial vai participar do... Do Futebol Fronteiro. O Instituto Perial, como for o campeão, ele vai participar. O Retorno das Lendas. Quais serão essas lendas? Vamos ler no próximo capítulo. É isso, galera. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like se curtiu a gameplay. E é isso. Um abraço. E fui.